Oh, meu Deus! E o neném também não chora. Não chora. Ah, neném. Tira o piolho, tira o piolho. Tira o piolho, tira. Olha o piolho. Olha o neném. Dada, 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 dada. Dada, são muitos amigos. Tira o piolho, tira. Está comendo o piolinho? Ah, года. E o neném também já não chora? Não chora. Lendo um gatinho que me matou aí. Gatinha mesmo, mas tem a hendrinha que depois sai. Depois sai lá? Ah, sai lá. Pronto, já chega, neném. Mas se você me largar, não coi, se não me deixar cair. Assim? Ah, ah.